Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta ao nosso curso de 500 questões de direito eleitoral. Vamos ao nosso terceiro bloco da aula 8, resolvendo mais questões sobre o código eleitoral, as disposições diversas do código eleitoral. Nós vamos agora resolver as questões de número 361 à questão de número 365. Tudo bem? Você que ainda não adquiriu o curso, são 500 questões, está disponível lá no site eleitoralcombruno.com.br. Vamos então à primeira questão. A eleição do presidente e do vice-presidente realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Sendo correto afirmar que, letra A, será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, computados, computados os votos em branco e não computados os nulos. Quando a gente fala de votos válidos, a gente não vai computar nem os votos em branco, nem os nulos. E a letra A falou aqui que vai computar os em branco, por isso que ela se torna falsa. Ela vai contra o que prevê a Constituição Federal no artigo 77, parágrafo 2º, tá bom? Letra B, se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 30 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Veja, a lei 9.504 de 97, ela prevê que o primeiro turno das eleições vai ocorrer no primeiro domingo de outubro e o último turno, segundo turno, se houver no último domingo de outubro. Mas o artigo 77, parágrafo 3º, fala que se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias. Então veja, 20 dias e não 30, conforme prevê a letra B dessa questão 361. Então a gente tem aqui em choque os dispositivos da lei 9.504 de 97, que não estipula quantidade de dias para ter o segundo turno, não é? Fala-se de último domingo de outubro e o preceito da Constituição, que é de 88. Então nós vamos considerar o que está na lei específica. Se nós estamos falando de direito eleitoral, a gente considera a previsão específica da lei 9.504, tá bom? Mas, de qualquer forma, a letra B não deixa de estar falsa. Letra C, se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Muito bem, para o segundo turno vão dois. Eu preciso observar se um desses dois desiste, falece, há algum impedimento legal, dos que sobraram, aquele que tem maior votação passa para o segundo turno. Está correta a letra C, segundo o artigo 77, parágrafo 4º. Letra D, será considerado eleito presidente o candidato que registrado por partido político obtiver a maioria absoluta de votos. Até aqui tudo bem. Olha, computados os votos em branco e os nulos, não. Não computados os votos em branco e os nulos. Letra E, se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á nova eleição. Não, dentre aqueles que sobraram, os remanescentes, a gente vai sempre observar o de maior votação. Também está falsa, contrariando aquilo que nós já havíamos comentado no artigo 77, parágrafo 4º da Constituição. O gabarito, então, para a questão 361, a letra C. 362. O sistema eleitoral é o conjunto de técnicas e procedimentos que se empregam na realização das eleições destinados a organizar a representação do povo no território nacional, sendo que no Brasil se adota o sistema majoritário e o proporcional. Considerando o sistema eleitoral brasileiro, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O sistema majoritário é aquele em que são eleitos os candidatos que tiverem o maior número de votos para o cargo disputado. Muito bem, verdadeiro. Por que que é verdadeiro? Porque esse é o sistema majoritário. Aquele que tem maior número de votos vence. Mas eu estou buscando aqui, não é a correta, é a incorreta. B. No sistema majoritário deve-se observar para os cargos de presidente, governador e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores que é necessária a obtenção da maioria absoluta de votos não computados, os em branco e os nulos no primeiro turno, sob pena de se realizar o segundo turno com os dois candidatos mais votados. Essa é a lógica para ter segundo turno. No caso dos municípios, em relação aos prefeitos, só aqueles municípios que têm mais de 200 mil eleitores que teremos segundo turno para prefeitos. A letra B está correta. Letra C. O sistema proporcional é utilizado para os cargos de várias vagas, como senadores. Não. Senadores, o sistema adotado não é o proporcional, é o sistema majoritário, tá bom? Letra C está falsa e provavelmente nós já encontramos a incorreta. Letra D. O sistema proporcional proporcional objetiva distribuir proporcionalmente as vagas entre os partidos políticos que participam na disputa e, com isso, viabilizar a representação de todos os setores da sociedade no parlamento. Esse é o motivo da criação do sistema proporcional. É garantir, pelo menos na teoria, a representação de todos os setores da sociedade. Mas não é isso que acontece na prática. Nós temos aí uma expurgação às minorias. A gente deixa as minorias de fora com esse sistema proporcional nos moldes que ele é feito hoje no Brasil. A letra D está verdadeira. Esse é o conceito teórico do sistema proporcional. A incorreta é a letra C. 363. Com relação ao sistema eleitoral adotado no Brasil, analise as afirmativas a seguir. Primeira. Nas eleições presidenciais, a circunscrição será o país? Sim. Estamos falando do território nacional em si. B. As eleições parlamentares, deputados federais, estaduais, distritais, não serão proporcionais? Falso. Serão sim. Nós temos ali deputados federais, estaduais, distritais que serão eleitos pelo sistema proporcional. O candidato a presidente será eleito em primeiro turno se obtiver a maioria relativa dos votos dos eleitores que efetivamente comparecerem às urnas, excluídos os votos nulos. Exclui-se brancos e nulos, mas para vencer no primeiro turno não basta maioria relativa. Temos aqui a presença da maioria absoluta dos votos. 4. O sistema eleitoral majoritário, previsto pela Ordem Constitucional Brasileira em vigor, é utilizado na escolha de representantes para o Senado Federal. E aí, o que vocês acham? O sistema majoritário, ele é adequado para o Senado Federal para eleger senadores, com certeza. Letra número 5. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, será considerado eleito prefeito o que obtiver a maioria dos votos não computados, os em branco e os nulos. Muito bem. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, só nesses municípios é que nós vamos ter possibilidade de segundo turno. Como a 5 está correta, nós temos aqui 3 assertivas corretas. A número 1, a número 4 e a número 5. O gabarito, então, da questão 363 é a letra I. 364. Aplica-se o sistema da representação proporcional nas eleições para... Vamos lá? Presidente da República para o Senado. Não, aqui é majoritário. Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. Muito bem. Temos deputados federais e estaduais, todos eleitos pelo sistema proporcional. Letra C. Prefeitos municipais e para as câmaras municipais. Não. Prefeitos, sim, sistema majoritário. Câmaras municipais, não. Câmaras municipais são... que são os vereadores, é proporcional. Câmara dos Deputados e Senado. Câmara dos Deputados, ok, sistema proporcional, mas o Senado nós já vimos que é majoritário. Governador de Estado, majoritário. Assembleias Legislativas, onde temos os deputados estaduais, proporcional. Então, a única assertiva que contempla a representação proporcional para ambas as eleições, Câmara e Assembleia Legislativa. Gabarito, letra B, questão 364. Última questão do bloco 3. Quanto ao quociente eleitoral, é correto afirmar que... A. Se trata da média do número de votos obtidos pelos partidos ou coligações. Nada a ver. B. Se trata do número mínimo de votos que um partido ou coligação deve obter para ter direito à eleição dos seus candidatos. Muito bem. O quociente eleitoral pega-se o número de votos válidos e divide-se pelo número de cadeiras. Então, veja, a partir disso, nós vamos ter um número mínimo de votos que vai garantir que aquele partido ou coligação possa disputar o número de cadeiras existentes. Letra C é obtido pela divisão do número de votos da circunscrição pelo número de vagas. Não são todos os votos. Temos que descartar quais? Os votos em branco e os nulos. Letra D é obtido pela divisão do número total de votos válidos e brancos. Não. E letra E é a expressão sinônima de quociente partidário. Pelo contrário, nós temos um conceito de quociente eleitoral e um conceito de quociente partidário. Sobre o quociente eleitoral, vocês encontrarão o conceito no artigo 106 do Código Eleitoral. Para a questão 365, o gabarito é a letra B. A gente, então, fecha esse bloco número 3 e retornamos com o bloco 4. Qualquer dúvida, é só você mandar para cursosbrunoliveira.com. E se você ainda não adquiriu o nosso curso de 500 questões, passe agora no site www.eleitoralcombruno.com.br Conheça os nossos cursos isolados, os nossos cursos em formato de combos, onde o investimento é sucesso para você. Um grande abraço, bons estudos e a gente se vê no bloco 4 para você que adquiriu o curso. Até mais! Tchau!